Luke Skywalker Luke é um personagem bastante emblemático dentro da franquia de Star Wars Mas uma criação de... Tananadam! George Lucas E aparece pela primeira vez em... Star Wars Lá no dia 25 de maio de 1977 Ele nasce ali em 19 anos antes da Batalha de Yavin Mais especificamente o Luke participa da Batalha de Yavin Graças a ele, a Ordem Jedi Que meio que sobrevive Os Sith são... abre e fecha muitas aspas Derrotados O Ben reina Mas até quando? Bem, meu nome é Ludney Você está na história de heróis E não deixem de se inscrever Comentar Cliquem no sininho Sério, vão por mim Cliquem no sininho O conteúdo que a gente está fazendo é muito legal Vocês podem deixar opiniões nos comentários E não deixem de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos espalhados Pela galáxia Então, vem com a gente Luke Skywalker Luke nasceu, como já foi falado, em 19 Abe E ele nasce no asteroide Polismassa Ele nasce dois dias depois do Popatini declarar o império na galáxia Dois dias depois do cara construir a ditadura intergaláctica Ou ditadura galáctica Luke nasce O problema disso é que a mãe dele morre no processo Então o cara ficou... já nasceu órfão Porque não tem pai e não tem mãe E aí, para que ele pudesse ficar longe das garras do grande vilão Ele é levado para Tatooine Lá em Tatooine ele vai permanecer durante quase toda a sua vida E ele passa a ter uma vida tranquila em Tatooine Ele fica lá na fazenda com seu tio Owen É a pessoa que ele tem até mesmo como pai Que é a figura paterna que ele tem E lá nesse lugar, o Luke Ele aprende que o pai dele foi um navegante Que morreu em uma fragata de especiarias E isso acontece durante as guerras clônicas É claro que isso é uma mentira, né? A tia Beru dele costumava contar várias histórias E isso faz com que o Luke crie um senso aventuresco E mal sabia ela que isso poderia fazer com que ele salvasse a galáxia Depois de algum tempo O Luke, ele começa a se desenvolver E ele adquire um carinho especial por pilotar Nada fora do padrão da família Skywalker O problema disso é que depois de algum tempo Mais especificamente oito anos depois O Luke, ele meio que entra no caminho dos huts Pois é, acontece um problema em Tatooine E os huts começam a cobrar uma taxa dos moradores E o Luke acaba não concordando muito com isso Principalmente porque isso tem a ver com a água do lugar Pois é, os caras começaram a cobrar taxa pra si Pro pessoal pegar água, pro pessoal ter acesso a água O Luke, ele acaba entrando em grandes confusões Por causa disso E ele não sabia Mas ele sempre teve um mentor Na verdade não seria bem um mentor Ele teria, ele tinha um guardião secreto Que era ninguém menos que o nosso querido Bion E lá o Bion salva a vida do Luke E é nessa que o Luke acaba despertando O seu senso pra forças Na verdade é, ele acaba despertando Sua sensibilidade pra força Então, quando ele desperta isso Ele vê que ele virou um super saiyajin Ele acaba Ele vai atrás dos capangas do Hutt Do Jabba E acaba tendo uma grande confusão com ele Sabe, ele quase morre no processo Mas graças ao tio Owen Ele acaba E ao Luke Ele acaba se safando ali E algum tempo depois As coisas começam a complicar Cada vez mais Por quê? Porque o Luke crescia E ele sempre Ele foi despertando cada vez mais O seu senso Por justiça Despertando o seu senso Por aventuras E isso por vezes Quando ele não estava em casa Ele ia se aventurar No deserto do lugar Um belo dia Entra no caminho do Luke Ninguém mais Ninguém menos Do que C3PO E R2D2 E é a partir daí Que a coisa começa A degringolar De uma forma Fantástica Porque o Luke Ele Graças ao R2D2 Ele acaba se aproximando Mais De um certo Ben Kenobi Esse Ben Kenobi Era um ermitão Que vivia Que era considerado Um louco Que vivia Nas redondezas Do deserto Graças a isso O Luke Ele acaba Levando O R2D2 E o C3PO Para se encontrarem Com esse Ben Kenobi E depois de algumas aventuras Luke se encontra Com Ben Que Acaba se revelando Ninguém mais Ninguém menos Do que Obi-Wan Kenobi E ele Ele responde A uma A uma Transmissão Do R2 Que era uma transmissão Da princesa Leia A princesa De Aldeirã Pedindo a ajuda Do Obi-Wan Kenobi Porque se não fosse Por causa Se não fosse pela ajuda Do Obi-Wan A resistência Poderia Deixar de existir O Obi-Wan Então Se junta com o Lulo R2D2 E C3PO E Graças a algumas Confusões Em Tatooine Eles acabam Se esbarrando Em Han Solo E eles conseguem Fugir do lugar Na nave do Han Solo Nesse momento O Obi-Wan Começa A treinar o Luke No caminho Da força Ele revela Que o Luke Pode se tornar Uma pessoa Muito poderosa No futuro E revela Algumas coisas Sobre o passado Do próprio personagem Após o seu treinamento O seu pequeno Treinamento Eles acabam Se encontrando Com o Darth Vader E é Obi-Wan sabe Que o Luke Precisa fugir Senão o Luke Vai acabar morrendo Então ele Se sacrifica Abre e fecha Muitas aspas Nesse sacrifica E ele consegue Permitir que o Luke Escape Mas ele fala Com o Luke Para procurar Ninguém Não procure ninguém Apenas procure Por Yoda O Luke Vai para Dagobah E lá ele se encontra Com o Yoda Que faz o seu treinamento Também O Luke A partir daí Ele começa A manusear O seu sabre de luz E a ter controle Um pouco maior Sobre a força O Luke Ele tem várias missões Ao decorrer da galáxia Principalmente Para tentar salvar A aliança rebelde E essas missões Ele chega a se encontrar Algumas vezes Com o Darth Vader Que quase o mata Em quase todos os encontros Dos dois O Vader quase mata o Luke Inclusive O Vader Ele sente a força No Luke Mas o Luke Ainda não tem O domínio completo Disso Então a força Flui através dele Mas ao mesmo tempo Ela fica escondida Então um dos encontros Entre o Luke E o Darth Vader O Darth Vader Está atrás de um rebelde Sensitivo à força Mas ele não sabe Que é o Luke Porque o Luke Não consegue controlar E aí ele quase Mata o Luke Mas o Luke Consegue fugir Disso daí Então o tempo Vai passando O Luke começa A ter um treinamento Ainda mais rigoroso No caminho Jedi Até que ele tem Finalmente O seu encontro Definitivo Com o Darth Vader E ele descobre Definitivo não O encontro Que ele descobre Que o Vader É ninguém mais Ninguém menos Do que seu pai Ele se recusa A acreditar nisso Perde um braço Algo muito Ou melhor Perde uma mão Algo muito importante Ele acaba Depois de algum tempo Aceitando essa ideia E depois de algum tempo Ele ainda vai descobrir Que a princesa Leia É ninguém mais Ninguém menos Do que a sua irmã Que foi separada dele Quando os dois nasceram Porque ambos Filhos do vilão Da história Eles não podiam ficar juntos Porque era um risco Do Vader Encontrar com os dois Então o Luke Ele intensifica Ainda mais O seu treinamento E a sua sede Por trazer O seu pai Para o lado Da luz Quando ele descobre Que o pai dele É um ex-Jedi E ao mesmo tempo Ele tenta De todas as formas Acabar com O Imperador Que é o vilão Verdadeiro da história O problema disso É que o Imperador Ele vê No Luke Um grande potencial Para se tornar O seu aprendiz E ele começa A querer corromper O Luke também Porém Durante a batalha de Avin Estrela da Morte É destruído O Luke Ajuda a destruir A Estrela da Morte Na verdade Ele está lá Com a Estrela da Morte Ele ajuda a destruir Uma Depois eles tentam Construir outra Que também é destruída E ali Nos 45 do segundo tempo O Luke consegue Trazer o seu pai Para o lado Da luz Não por um passe De mágica Para quem acompanha O universo pandit Star Wars Tem ali Os revistas em quadrinho Existem livros Que vão mostrando A trajetória Do Darth Vader Para o Dentro do retorno Dele para a luz Não é da noite Para o dia É um processo doloroso É um processo árduo Mas o Vader Consegue voltar Para o caminho da luz Não é à toa Que o retorno De Jedi Não se refere Ao Luke Mas se refere Ao Darth Vader Então Depois da derrota Do Imperador O Luke Começa a ir buscar Cada vez mais A sua essência Ele começa A viajar Pela galáxia Para encontrar Escritos Da Escrituras E Objetos sagrados Dos Jedi Para que ele possa Concluir o seu treinamento E com isso Ele também escreve Um diário Que é o Segredo dos Jedi The Secret of Jedi E nisso Ele tenta Formar uma nova Ordem Jedi Que não dá muito certo Nesse meio tempo Ele ainda se encontra Com o Grobo Para quem assistiu Mandaloriano Sabe do que Eu estou falando Quando ele tenta Restituir a Ordem Jedi Leia e Han Solo Têm um filho E o Luke Pega esse filho Para poder treinar Mas o Luke Comete o erro De achar Que o garoto Vai cair No lado das trevas E em vez Em vez de educá-lo Ele tenta Matá-lo E é graças a isso Que o Ben Solo Cai para o lado Das trevas Cai para o lado Sombrio Ao mesmo tempo Que ele destrói Toda a Ordem Jedi E mata Todas as crianças Pois é Alguém tinha feito isso No episódio 1 Não Alguém fez isso No episódio 3 Quem será E por que será Será que é aparecido? Talvez Então O Luke Skywalker Ele começa A auxiliar a Rey Depois de muitos anos Ele começa a auxiliar A Rey Que encontra-se Que se encontra Com ele E durante Durante uma batalha Contra a nova Contra a nova Ordem Onde essa Nova Ordem A nova Ordem Encurrala A resistência E vai matar Todo mundo Nesse momento O Luke chega E salva Os rebeldes E aí a gente Descobre que Na verdade Aquele Luke Não era ele Era uma Ilusão E o Luke Depois de fazer Essa ilusão E salvar os rebeldes Ele acaba se unindo Com a força também O Luke Já teve muitas batalhas Ele enfrentou Muitos desafios E em muitos Desses desafios Ele contou com Pessoas extremamente Importantes Um desses personagens Importantes É o próprio pai dele Que já apareceu Em espírito Para salvá-lo De outros espíritos Também Fora dos quadrinhos Fora das séries O Luke Já esteve Em tudo Isso que eu já falei Era para falar Fora dos filmes Mas aí A gente embola Então Fora dos filmes O Luke Ele já esteve Em quadrinhos Ele já esteve Em jogos Ele já apareceu Em séries Em série Sim Ele já apareceu Em série E A gente espera Que possam Aparecer Surgir Mais materiais Contando um pouco Mais sobre O Luke Skywalker Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vejo vocês na próxima Que a força Esteja com vocês